Bom dia! Bom dia! Boa tarde já, senhoras e senhores ligados no Portal Fala BP, trazendo notícia de Barra do Piraí e região até você. E hoje a gente tá aqui pra falar de vacinação. A gente sabe que o Brasil ontem ultrapassou, ontem dia 16 de novembro, ultrapassou a grande potência americana no percentual de pessoas que já completaram o ciclo vacinal contra o Covid-19. Só que isso é uma notícia que não é tão boa assim, porque primeiro que tem muitas pessoas que ainda precisam vacinar-se e por isso também ontem o Ministério da Saúde, aqui do federal, do nosso país, lançou uma campanha de mega vacinação pra aqueles que ainda estão insistindo em não ir tomar a segunda dose, nem a terceira. Então precisou aí desse lançamento dessa campanha e que seja válida, né? Que as pessoas utilizem dessa campanha como um incentivo pra irem até os postos de vacinação. Eu vou soltar aqui e logo após dessa campanha, do vídeo de inauguração dessa campanha, a gente vai soltar um recado seríssimo do nosso secretário de saúde municipal, o Wagner Teixeira, ok? Então segue o vídeo aí com vocês. Sabia que a gente já vacinou mais de 70% dos brasileiros acima de 12 anos contra a Covid-19? E o nosso orgulho só não é maior porque cerca de 20 milhões de pessoas ainda não tomaram a segunda dose. Gente, proteção pela metade não é proteção, não é mesmo, Zé? É isso aí! Com a vacinação completa, a gente garante a máxima proteção. É por isso que a gente aqui, o Zé Gotinha e todos os postos de vacinação do Brasil estamos preparando a mega vacinação contra a Covid-19. Uma semana inteira pra você que ainda não tomou a sua segunda dose, vira um posto e se vacinar. Ah, e quem já pode tomar a dose de reforço também tem que vir. Pessoas acima de 18 anos, indígenas, imunossuprimidos e nós, profissionais da saúde. A gente depende de você pra acabar com essa pandemia. De 20 a 26 de novembro, vem pra mega vacinação! Não perca essa chance! Complete a sua proteção! Brasil unido por uma pátria vacinada! É isso aí, minha gente! Proteção pela metade não é proteção, né? Então, precisamos nos conscientizar e ir até os postos de atendimento, procurar ali a vacinação. E pra quem mora aqui na cidade, no município de Barra do Piraí, a gente tem um recado também do secretário de saúde, Wagner Teixeira, dizendo, inclusive, sobre as datas e locais de vacinação em Barra do Piraí. Vamos lá, Wagner! Olá, Wagner Teixeira, vou falar um pouquinho sobre vacina. Então, amanhã, dia 18, nós vamos estar no Belvedere, Parque Santana e Areal, de nós às 15 horas. Então, eu quero pedir à população desses bairros que compareçam e façam sua parte. Vacine-se! Na sexta-feira, dia 19, vamos estar no Coimbra, de nós às 15 horas. O caminhão vai estar na praça amanhã, quinta-feira, dia 18 e sexta, dia 19, de 9 horas às 13 horas. Todos que não tomaram a primeira dose, nem a segunda, nem a terceira, por favor, compareçam, façam sua parte. Nós estamos reduzindo agora, pra todos que tomaram a segunda dose, o intervalo de 150 dias pra tomar a terceira dose. Então, eu quero pedir à população, mais uma vez, façam sua parte, compareçam, vacine-se! Vamos vacinar! Vacina boa, vacina no braço! Quero pedir que continue utilizando máscara, higienizando as mãos e fazendo isolamento social, se possível! Vamos fazer a nossa parte! Bom, é isso aí, pessoal! Eu reforço o pedido do secretário Wagner Teixeira, secretário de Saúde aqui do nosso município, pras pessoas comparecerem aos postos de vacinação, porque é muito importante, né, pra não disseminar e não propagar o vírus, inclusive, é muito importante pra que não se criem novas cepas do vírus, né, porque quanto mais pessoas com vírus, mais pessoas que não estão imunizadas, estão circulando, elas são chances pro vírus contaminar essas pessoas e criarem novas cepas. E aí, é uma preocupação coletiva, não é? É importante que eu me vacine e olhe pro meu vizinho e pergunte se ele se vacinou, olhe pra pessoa que trabalha comigo, pra pessoa que eu convivo em casa também, e a gente precisa incentivar dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, ali no nosso bairro, na nossa rua, perguntar se as pessoas têm ido procurar a segunda dose, a terceira dose, aos que precisam, né, então é muito importante que a gente faça isso, ok? Então, tô aí com o secretário Wagner Teixeira, tô aí com esse novo projeto, né, do Ministério da Saúde, e reforço aí pedindo pra vocês comparecerem até os postos de vacinação pra garantirem a segunda e posteriormente a terceira dose. Cheguei mais pertinho de vocês aqui agora, porque a gente vai falar de segurança em Barra do Piraí. A gente tem recebido muitos recados no WhatsApp e nas redes sociais do Portal Fala BP, falando a respeito da segurança na passarela da Rua Militão José da Silva. Ali, aquela passarela próxima a Cristiano Ottoni, próximo ali quem sobe pro Boa Sorte, Areal, Morro do Gama, todos que precisam passar aquela rua ali, também próximo ao posto de saúde do Boa Sorte, né, então todos que precisam passar por ali. Eu tenho imagens aqui da passarela, é essa passarela aí, olha, situada na Rua Militão José da Silva. Tem aí fotos dela à noite, estão vendo que, apesar do flash aí das câmeras, tá muito escuro a passarela, então eles pedem, os moradores estão pedindo segurança e iluminação nessas passarelas, pessoal. É muito importante a gente tentar aí atender o pedido da nossa sociedade, né, pessoal. É muito importante mesmo que, além da iluminação, a gente tenha agentes de segurança pública, não é, municipal, ou a própria polícia militar, não é, monitorando mais de perto essa passarela, porque já aconteceram dois assaltos na semana passada, e então a gente, a polícia, a polícia militar também trabalha com estatística, né, ela deve ter lá em vermelhinho os locais onde tem maior foco, né, maior incidência de assalto, e eles estão ligados na estatística. A gente vem aqui só pra reforçar o pedido, porque os moradores realmente têm pedido muito. É, a gente pede pra que todos entrem em contato, pra gente receber as notícias do município, né, e o que a gente pede é o seguinte, pra quando a população reclamar de algum problema na rua, faça igual os moradores que reclamarão dessa passarela. Junta pelo menos umas 5 pessoas e manda pra gente essas 5 pessoas que a gente pode falar aqui com peso. Olha, muita gente tá pedindo, foram mais de 5 pessoas, mandaram vídeo, mandaram fotos, né, mandaram material explicando ali que no horário das 7 horas até as 10 horas da noite, aquilo fica muito deserto e não tem perspectiva de segurança ali, a pessoa não consegue passar com segurança, né. Já é um local de difícil acesso, eles até conversaram com a nossa redação, explicaram que o assalto acontece, porque eles ficam lá em cima, né, tem acesso à rua do lado, né. Então eles estão ali em cima, provavelmente sem nada nas mãos, né, mas vai simular ali que tá com uma arma, e eles conseguem ganhar a pista lá de baixo. Eles têm a visão bem ampla da pista lá, então eles conseguem enxergar, eles que eu digo, a pessoa que tá ali se propondo a assaltar a outra. Eles conseguem ganhar aquela rua de baixo com muita facilidade, ver quem tá subindo, às vezes tá subindo sozinho, e aí isso se torna a oportunidade perfeita. Às vezes pra pessoa, a gente ouve muito falar que a oportunidade faz o ladrão, né, isso, essa passarela tá gerando uma oportunidade pra acontecer mais assalto, porque ele ganha a pessoa lá de baixo, a pessoa vem, chega ali em cima, tem que passar por ali, né, senão tem que dar a volta lá do outro lado, no pontilhão, ou entrar pelo centro ali, pela subida do antigo fórum, né, do fórum velho, subida da vigilância sanitária também, de Barra do Piraí, e passar por ali. Às vezes a pessoa não quer fazer esse percurso, a casa dele é mais perto da passarela, então a gente pede aí que ganhe uma atenção essa passarela, né, a gente sabe que o nosso prefeito tá com uma boa vontade pra fazer as coisas no nosso município, mas ainda tem algumas coisas que precisam alinhar, é uma linha tênue entre a perfeição e o agradar o público, né, porque uma outra reclamação que a gente recebe muito também é a respeito do horário dos ônibus em Barra do Piraí, não é, outro dia eu precisei pegar um ônibus pra ir a Ipiabas e eu imaginei ali que peguei o quadro de horários, né, e fiquei ali 20 minutos após o horário. O ônibus seria 11 horas ou 11h10 e eu fiquei ali até 11h30, 11h40 esperando esse ônibus. Então eu vi que realmente tem um atraso. Pra mim não fez muito problema, era uma reunião de negócios, mas não fez tanta diferença porque eu não tinha uma hora marcada. Agora quem trabalha de carteira assinada, tem um horário marcado e precisa contar com o transporte público em Barra do Piraí, ainda não pode. A pessoa ainda precisa esperar o horário, o ônibus tá sempre atrasado, às vezes quebra, fura pneu, a gente já viu pegar fogo, se a gente fizer uma reunião de tudo que acontece com o transporte público em Barra, é uma incidência muito grande de acontecimentos ruins pra uma cidade pequena como Barra do Piraí. E com poucos ônibus, comparado a uma cidade grande, a uma cidade que nem é tão grande como Volta Redonda, a quantidade de ônibus que circulam e a quantidade de problemas com o transporte público que tem lá é muito menor que aqui. É maior em número, visto que lá tem muito mais ônibus, mas em porcentagem é muito menor do que aqui devido ao número de locais que eles precisam atender e o número de veículos que precisam estar nas ruas. não é? Bom, passando da segurança, o recado está dado aí, não é? Preciso falar de uma outra coisa, gente. Essa semana em Mendes, até peço desculpa porque a gente não avisou sobre isso, porque nós também ficamos sabendo atrasado. Ontem, a equipe da RCM, da Rádio RCM, manda um abraço, agradeço vocês aí, Rádio RCM, está fazendo um trabalho muito bacana, tem no Insta lá, é muito bacana o trabalho deles e a gente pegou esse vídeo aí, é lógico, pedimos a autorização deles para publicar, esse vídeo foi gravado ontem, foi para a mídia ontem, que foi, estava acontecendo a Flick, um festival literário e cultural lá em Mendes. A gente sabe que Barra do Piraí está com o calendário 2022 pronto, o calendário cultural 2022 pronto lá para Ipiabas, mas ainda a gente não vê assim, aqui em Barra do Piraí a gente tem essa perspectiva para o ano que vem, muito saudável, elogio muito, quero participar, o Portal Fala BP quer cobrir todo o calendário cultural de 2022, a gente está junto nessa, vai ser muito bacana, mas a gente ainda não tem evento, ainda não sabemos o que vai acontecer no fim do ano, por exemplo, e estamos até querendo ajudar. a equipe do Portal Fala BP está com ofício lá, com processo administrativo, na verdade, porque mudou tudo lá na prefeitura, a gente entrou com processo administrativo, pedindo o uso do solo público para a gente transmitir a Lua ao vivo com o telescópio. Na verdade, o uso do solo não foi para transmitir, a gente transmitiu ontem aqui já para mostrar para vocês como é bacana isso, mas o uso do solo vai ser para levar o telescópio para a rua, para as praças de Barra do Piraí, para a Praça Nilo Peçanha, para o Largo da Feira, para a Cobra Fumano, a gente vai montar o telescópio, instalar o telescópio nessas praças e deixar aberto ao público sem custo algum, só para a gente poder compartilhar divulgação científica e para quem nunca teve oportunidade de ver a Lua através de um telescópio e não só a Lua, a gente consegue colocar Júpiter, Saturno, Marte e algumas outras estrelas e corpos celestes. Então é muito bacana, quem nunca teve oportunidade de olhar no telescópio terá essa oportunidade assim que o nosso ofício sair e a gente tiver autorizado a instalar o telescópio nas praças de Barra do Piraí. E a gente vai dar essa forcinha cultural e científica, porque a divulgação científica é muito importante, a gente fala muito disso aqui no portal Fala BP, é muito importante a divulgação científica. Quem não pôde assistir a live ontem, assista. a gente colocou o telescópio apontado pra Lua, então tem crateras incríveis que a gente consegue mostrar da Lua numa qualidade fenomenal e o assunto que a gente estava falando era inerente à divulgação científica. Eu falei, por exemplo, do espalhamento de Highlight, pra quem não sabe o porquê o céu é azul e nossas fins de tarde são vermelhinhas, o pôr do sol vai ficando avermelhado, pra quem não sabe porquê isso acontece, que o céu não é azul, ele só fica azul. Volta lá no vídeo ontem a transmissão da Lua que a gente explicou tudinho, inclusive falamos do eclipse lunar que acontecerá agora dia 19, ok? Mas voltando lá ao vídeo da rádio RCM que foi gravado ontem, então vocês estão assistindo hoje mas foi gravado ontem, a gente vai reproduzir aqui pra mostrar um pouquinho desse festival literário e cultural que aconteceu lá em Mendes, parabéns a prefeitura de Mendes, parabéns as secretarias envolvidas, foi incrível, roda aí. A nossa feira literária e cultural tá acontecendo, se você não veio tem que correr pra cá, ainda vamos ter show do Dudu Nobre, é muito importante que você traga sua carteira de vacinação, a Flick tá sendo um sucesso, oportunidade pra todos os nossos artistas, Mendes respira a arte e a cultura. Olá, eu sou Jami, estou assessor de turismo na prefeitura de Mendes, a gente está aqui na Flick, que é a nossa feira literária e cultural com diversas manifestações artísticas acontecendo, feira de artesanato, estande de editora, livraria, lançamento de livro, shows musicais, tem muita coisa acontecendo, ainda dá tempo de você participar, venha pra cá, faça parte desse movimento da retomada do turismo, da cultura no nosso município, a gente espera você na cidade com o quarto melhor clima do mundo, a cidade do choro do samba, a cidade que respira cultura e arte. Vem! Boa tarde, meu nome é Luiz, eu queria dizer que estou muito feliz de fazer parte da organização desse evento, a Feira Literária, que vem disseminar a cultura para os bendenses, que depois de tanto tempo em casa, ter um evento desse é maravilhoso, que proporciona muita cultura, artesanato, dessas formas de você desenvolver a cultura do município. Olá, boa tarde, eu sou a Ana Dutra, essa é a Arlene Costa, estamos representando a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, na figura da Daniela Barros e do superintendente de leitura Aik Leão, e eu estou adorando essa primeira feira literária de Mendes. Está tudo muito animado, muitas coisas boas, muitos livros para serem doados, poesia ao pé do ouvido, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou a Paula, da Secretaria de Turismo, de Forte Lazer e Cultura, é a primeira festa da Flick e está maravilhosa. Venham participar conosco dessa festa linda e vão se preparando para o Festival de Natal das Luzes, que já está chegando. Vem! Eu sou Selma Cantanguete, faço parte da Cultura de Mendes, sou diretora do CEMUSA, Centro Municipal de Cultura e Música de Mendes, e é com muito carinho, com muita alegria, que estou participando da primeira Flick. Mendes merece, nós merecemos, tudo de bom. Flick Mendes 2021. Eita, deixa eu abrir o meu áudio aqui. Então é isso aí, pessoal, parabéns mais uma vez, Prefeitura de Mendes, parabéns a todos os secretários que se envolveram nesse projeto incrível, todos os funcionários, cada braço, cada um que funciona, que faz parte dessa engrenagem para virar um evento cultural, que a gente sabe a dificuldade. Quem conhece aí meu trabalho em teatro na cidade, eu tive um trabalho com teatro na cidade de Barra do Piraí durante uns 3 ou 4 anos com a Cia Colonizarte. A gente sabe a dificuldade que é trabalhar com cultura, ainda mais na época que a gente não tinha apoio, agora a gente vê pelo menos essa iniciativa do secretário de Cultura ao lado também do diretor de comunicação. Então a gente vê o Rafael Couto e o Sérgio Nóbrega fazendo uma força incrível para movimentar a cultura na nossa cidade, para dar à nossa cidade uma identidade visual, uma identidade, porque Barra do Piraí é terra do quê? Não é? Ah, vale do café, então qual fazenda vende café? Ah, só tem uma. Então que vale do café é esse que só tem uma fazenda que vende café? Então a gente, eu vejo o esforço deles e parabenizo o esforço deles porque pela primeira vez a gestão pública está preocupada na identidade de Barra do Piraí. O que Barra do Piraí será? Então vocês estão de parabéns, a gente espera aí muitas novidades nesses eventos culturais, a gente sabe que o Serginho faz um trabalho muito bacana já com os eventos que ele produz que traz muita gente para a cidade, fomenta o turismo, fomenta a cultura, parabéns. Rafael Couto agora também está batendo um bolão, ajudando muito nessa infraestrutura para a gente ter um calendário marcante, um calendário cultural marcante em 2022. Então, parabenizo todos vocês também e a gente quer ver muito trabalho por aí e podem contar com o Fala BP para cobrir, é só chamar, viu? e divulgar com antecedência, porque a gente vê muita obra, muitas coisas sendo divulgadas, né? Mas quando acontece? Então, se puderem aí avisarem aos portais de comunicação e aos próprios munícipes, olha, amanhã ou daqui a três dias tem a inauguração de tal coisa, a gente pode ir lá cobrir e quanto mais portais forem para cobrir, melhor é. Tanto para nós, tanto para a Prefeitura, quanto para a Secretaria de Comunicação, o ideal é que a gente seja avisado com antecedência, pelo menos uns três dias antes de cada inauguração, porque aí a gente consegue mobilizar os portais, a gente não tem só o Fala BP em Barra do Piraí, a gente tem o Barra Alerta, a gente tem o Jornal Nossa Região, a gente tem o Barra No Ar, a gente tem o Barra Live e entre outros aí, então a gente precisa ser avisado antes para poder comparecer, ok? Demais, eu vou ficando por aqui, despedindo de vocês, é uma pena, mas o Portal Fala BP vai ficando por aqui também e confira aí as próximas notícias, eu imagino que pelo tempo lindo que está hoje, esse céu maravilhoso que vocês conseguem, ah, não dá para ver aqui na janela aqui atrás, mas está um céu maravilhoso lá fora, azulzinho, então a gente imagina que as nuvens não vão atrapalhar e a gente vai conseguir transmitir hoje a Lua ao vivo através de um telescópio e como prometido, a gente vai começar, ao invés de começar na Lua, vamos começar apontando para um outro planeta, talvez Júpiter, talvez Saturno, a gente vai ver na hora ali qual que está mais limpo e mais nítido para a gente mostrar para vocês, ok? O convite está feito, qualquer coisa, quiserem falar conosco a respeito de comercial, a respeito de matéria, a respeito de lâmpada queimada, seja lá o que for, nosso número é 24-992-458175 pelo telefone ou WhatsApp. O Fala BP vai ficando por aqui, uma boa tarde a todos vocês e até a próxima! Valeu! O Fala BP vai ficando por aqui, o Fala BP vai ficando por aqui, Legenda Adriana Zanotto